Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tem GamerKinds para mais um vídeo aqui no canal E hoje... Amogos! O que? Como? Olha só! Depois de quase um ano, ou um ano, eu não sei, 11 meses por aí Depois do último vídeo de Amogos com Yuri, eu resolvi voltar aqui na telinha pra vocês Com a minha facecam maravilhosa e 4 partidas online Bem louco! Agora a lista de amigos é no teu amigos Mas se vocês quiserem mais vídeos assim, deixe seu like e se inscreva no canal Hoje nós vamos aqui buscar uma partida E jogar em um mapa de cada mundo Cada mundo, né? De cada mapa Eskeld, MiraHQ, Polos e o Airship Então, vamos começar, né? Escolhendo uma sala E lógico, não esquece do like, se inscreva no canal Então bora! Nossa, quanto tempo eu não jogava isso aqui Olha, tem dois barris agora aqui Dá pra ver... Ah, dá... Hum, legal Hum, aqui dá pra colocar, legal Só minha câmera tá sempre bugada, né? Hum, tem mais animaizinhos Começamos bem já Com o colapso do reator Ah, olha, tá diferente os botõezinhos aqui E o mapa Tá a mesma coisa, legal E essa barra de download, ela passa assim mesmo ou tá bugada? Ah, eu não sei Olha, fecharam ali Olha só, olha só Eu vou morrer, eu estou vendo Pelo que eu ouvi dizer, tem... Ai... 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 FAUSITARO Reportou dois corpos Olha que legal, tem até fundo Tá Onde? Nossa, primeira vida Depois de muito tempo É o Sims sims eu vi eu decim que decim que sim sem ser matando o que não tá entendendo porcaria nenhuma eu vou esquipar não sei nem quem é sims aqui o cara tá dojo só pode ai tá voto anônimo nossa tá texto tá a mesma coisa só mudou mesmo a fonte tá inocente né fazer as coisas de inocente é mesmo eu tô achando que é o branco o branco me deu um arrepio ali olha olha eu tenho um lixo tem como provar será eu não vi as notificações as notificações não as configurações o mapa eu acho que não mudou nada é a mesma coisa de sempre pai me salva a dm e o depósito que é fazer o lixo a me prender pode primeira de primeira conquista alcançada tarefa impossível eu ganho uma conquista por passar o cartão de crédito lá no negócio fechando tudo a vou morrer a vou morrer não tá em mim vem está seguindo aqui olha só e e o oferecimento da fir investe você curtiu as vídeo cacetadas garela eu sabia 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 bom galera esse foi ouvido brincar eu vou tirar minha facecam porque tá muito largado eu não sei porque só no amogus não funciona bom então eu vou dar o corte aqui e isso significa que o meu lobinho vai aparecer mais aqui e essa é estreia dele o único vídeo que vai aparecer aqui no amor é só que bacana bom falta muitas tarefas e eu já esqueci que elezinho postou a nossa senhora morremos triste vamos terminar essa partida aqui no modo speedrun e a gente vai para o próximo mapa ver se tem alguma novidade a mais também que legal é só que legal dá like carelinha se inscreve no canal exato eu vou ficar aqui até o finalzinho da partida oxe 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 do nada né se inscreve no canal não sei se vocês ouviram mas saiu um barulhinho de fundo como se tivesse ejetado bem alguém não só tivesse aparecido a pessoa voando e sim o ejeção e olha só que legal novidades de cada negócio aqui que bacana salvei para o faustaro silva embele na duda sua card cadê temos o l e temos rir a shade a estadê tá faltando um não opa apertar o botão ok mamma mia mamma mia o meu brilho que tocando bolero vai nossa que isso empate tripa e ninguém foi ejetado e ainda tem um imposto e duas barrinhas de testes para completar meu deus do céu que saudade que eu tava desse jogo legal que tem como mudar essa configuração de teclas no menu inicial acho que só no inicial né o que é esse movimento do mal aaa eu posso usar tanto o mouse para movimentar quanto as teclas olha só que bacana ah dá para mudar por aqui ó legal olha que bacana é muita novidade que esse jogo apresenta quer dizer as vezes não vai ele conserto obrigado agora aperta o botão ae ae apertou morto morreu nossa senhora faustaro tomo faustão hack galera galera eu esqueço completamente que meu botão de de pause e voltar é o m ou seja eu vou ter que substituir para as letras aqui para f1 fn f1 e para pausar eu vou usar o menos beleza porque se não dá aí ganhamos opa que interessante teleportou na cara dura tá bom se errar aqui ou não eu não me importo porque eu vou para outra partida que isso gente menino que velocidade é essa ih cara saiu e morreu olha aqui ó cientista anjo da guarda engenheiro e metamorfo olha tem diferentes coisas aqui hein é o resto é tudo normal pelo que eu tô vendo né pelas últimas atualizações ela vai começar com 10 começou com 7 porque o pessoal demorou 10 anos para poder é entrar no mapa e configurar a porcaria xiu e novidade sua função é impostor mate e sabote oxe porque eu vim porque eu tô sozinho o que isso olha essa telinha aqui essa que legal tá diferente hein interessante tá faz tempo que eu não jogo dá para eu sabotar as coisas e vou sabotar as luzes ai cara tá vindo junto pareceu não é o v e não é mais a barra de espaço estou lascado caramba ainda ganhei duas conquistas só para atrapalhar a minha visão é letra V que é a ventilação caramba o cara me seguiu aqui hein como é que ele sabe não sei agora vamos problema que todo mundo tava junto então não vou graça a bisteca graça a bisteca é é é é acho que a cor mais que termina a luz e reporta mas quis terminar a luz e reportar entendi na elétrica é foi na elétrica foi foi ok eu não falo inglês boa é é tá bom ai tiramos o errado é só derrotar um e acabou-se o mundo oh oh ah ah vou fingir as tasks que eu tenho vamos dizer assim fio 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 reator acima de qualquer suspeita terror da tripulação GG galera GG e ganhamos mais níveis que doido enganei todo mundo também para próxima partida em outro mapa ok entrei entrei nossa isso daqui tá lento demais vou mandar aqui ó é tô gravando o clássico o clássico opa começou será que eu vou virar impostor novamente ou será que eu vou virar uma tripulanta opa 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 tá tá tripulante só for só tripulante cumpre as tarefas meu sumiu será que só eu que sou mais largado daqui porque quando eu começo já tem até sabotagem é verdade vou vir pra cá ué mas já azul morreu cinza reportou onde o gaivota o gaivota eu vi aqui montou na frente o gaivota na eléctrica agora tá vou no preto vou no gaivota acertou foi a loira do banheiro ainda que reportou que tá falando na verdade tá as animações aqui olha era mesmo as animações não mudaram nada e o gaivota deu reis nossa ok acertou aqui é pró hein nossa mas pra que essa lentidão toda pronto ó facinho facinho agora fazer a testa daqui que não sei porque não mostrou pra mim né ó facinho é o cara é uma fera galera brincadeira bicho agora lá no laboratório tá aqui tá a mesma coisa as portas se abrem desse jeito novidades nenhuma em relação ao mapa e coisas do tipo fácil outra vez agora é eléctrica né não oxigênio é o download logo do lado do buraco onde pode ser o impostor você vai morrer tá opa tem alguém fazendo o asteroides aqui quem é quem é quem é eu doutor suquinho bom nome ok todas as tarefas concluídas bananinha aqui a loira do banheiro chegou eu só acredito nesse daqui por enquanto beleza pânico na band ali tá deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui agora ó ninguém morreu tá todo mundo vivo vai acabar a partida assim toma ó morreu 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 hummm 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 eu por das Щ Põe ele e os três aqui. Eu vi o suquinho vindo de laço. Só não sei se tava vindo da geração do corpo. Fiquei de onde o suquinho. Ele é hino. Ué. Falta o tenebroso votar ainda. Opa, pera. Calma aí. Não. Não era, olha. Menos um. O problema que eu tava acreditando nele. Bom, eu sei que o suquinho não é. Impostor. Os caras nem esperam. Ele já vota na pessoa que reportou. Tá. Suquinho é? Oi, suquinho. Diga lá. Agora temos três aqui. A loira do banheiro. O pânico na band. E o tenebroso caso do homem perdido. O quê? Tenebroso. Por quê? Sus. Confio. Eu também. Se suquinho tá falando, eu acredito. Será que a gente vai ter que esperar ainda mais um minuto pra poder? Ixi, a loira caiu. Caiu da partida. Volta. Ele não vota. Ele não vota. Ele tá... Quem é que entra numa partida? Quem é que entra numa partida? E não joga. Quer dizer, joga, mas não comenta. Não faz porco nenhum. Aê. Tá. Pelo menos... Pera um pouco aí. Pera um pouco aí. Pera um pouco aí. Vai. Falta quem? Só tem três pessoas. Pânico. Púntis, mano. Estou lascado. Tchau, pânico na band. Aqui é inocente e inteligente... GG, Suki, um GG. Conquista alcançada sobrevivência. Sobrevivemos... Ganhamos uma partida vivo, né? É isso que quer dizer aí. Ganhamos mais experiência e mais feijões mágicos. Eu só não sei pra que serve. Ainda vou ver isso. Eu vou matar um laranja. Eu não te acusei. Eu só suspeitei. Mas você afirmou antes. Eu afirmei outra coisa. Que o corpo morreu e você reportou muito cedo. Por isso suspeitei. A culpa não é minha. Quer dizer, às vezes não. Eu vou sair da partida antes que vire uma discussão. E o vídeo dure uma hora de duração só de discussão. E agora, o nosso bom e velho Airship. Mandar o clássico... Mandar o clássico Tourek, né? Porque é o Tourek. Tá. Aqui eu gostei. Eu gostei. Porque agora é separado. A gente não acessa aqui, mas consegue acessar aqui. Empolgante. Tá vendo isso? Demora muito tempo nessa tela preta. E quando carrega a minha função, os caras já saíram, resolveram 20 tasks e morreram 5 pessoas e ainda não saíram da tela preta. Ó. Tanta. Tá. Pelo menos tem bastante gente. Sala principal. Vamos lá. Começar a nossa... Meu bag do céu. O que é aquilo ali? Um monte de coisa aqui pra limpar. Olha só. Eu tenho que limpar isso daqui. Por quê? Por quê? Eu sou policial daqui. É pra eu... As provas do crime. Agora que eu vi. Tudo errado. Morri, morri. Opa, tem um negócio aqui no sabugão. Como? Sabugão. Não. Você é burro, cara. Que loucura. É aqui? É aqui, é o lixo. Sai. E o lixo volta pra dentro. Boa, muito bom. Eu mal tiro o lixo, o lixo não quer sair. Oba. Perdeu. Faz isso comigo não, velho. Opa, tudo bom, cara? Passando aqui é só pra... Branco. Reportou um corpo. Tá. Espero que esse pessoal seja bem ativo. Alamédica. Ai, faz tempo que eu não jogo isso daqui. Eu não sei. Eu não sei. Onde fica Alamédica? Que burro. Ou eu sei. Não é o corredor onde a gente spawnou? Não. Não viu ninguém. Agora que eu vi aqui. Que ele não viu. Tá. Gostei. Esse pessoal é ativo. Essa partida... Esse vídeo aqui tá curto longo até, hein? Agora que eu parei pra pensar. Porque tem quatro mapas. Só que nem todos foram sérios. Esse daqui tá sendo o mais sério. O mais legal de se jogar. Mas no final do vídeo eu vou criar uma sala. Só pra mim ver se... O que que tem de novo. Se tem alguma coisa doida lá. Bacana. Pra ver. Ok. Temos os fios. Os clássicos fios. Tô seguindo a seta. Eu tô ficando é doido. Vai! Vira esse daqui senão vão bater no... Na nuvem. Pelo amor de... Pronto. Desviamos da nuvem. Conquista alcançada. Jovem aprendiz. Boa. Melhor conquista aí, ó. Nossa. E como vocês puderam perceber. Não sei se todo mundo percebeu. Mas... Mas... O jogo todo aqui. O vídeo todo não possuiu uma musiquinha de fundo. É... É verdade. Porque... Evolui na edição. Será que eu consigo ver alguém sendo Duduto aqui? Seria doido. Se eu vesse alguém sendo aqui. Ah. Que deselegante. Eu esperando alguém sair Duduto. Ih, mas já foi mais dois. Quanta eficiência, hein. Felipe. Nosso consultório. Tem um cara cruzando Felipe. Ele reportou. Ninguém perto. Agora. De novo não. Não. Não vou... Botar nele. Eu... Eu vou esquipar. Eu espero que eu não faça minha escolha errada. Foi bom conhecer vocês. Ah. Ninguém acertou. Eu fui o único sensato desse... Desse modo aqui. Eu fui o único sensato. Ou seja, eu fui o único que pensou. E não votar nele. Outra já quer. Nossa. Não era nem... Nem a outra. Olha só. Ganhamos experiência. E mais feijões. Bom. Essa partida foi boa. Vamos outra partida. Só porque eu fiquei alegre nesse daqui. Tá bom. Eu espero que essa partida também seja boa. No nível da anterior. Se esse vídeo estiver saindo quarta-feira. Desculpa. Porque... Exagerei. Eu esqueci que eu não tô mais. É sexta, sábado e domingo. É só. Tá. Pode tirar dessa tela. Mas já... Quem foi que apertou? Foi... O... Coronavac logo. Normalmente achei o botão nessa face. Não acredito nisso. Eu não voto nele porque... Está... Livre o... O voto. Qualquer um pode ver o voto. Então vou esquipar. É cagão. Tinha um azul perto do... Ok. Caramba. Expurgou aqui o... O bichinho. Tá. Ninguém lógico que ia ser ejetado. Porque... Né? Mal começou a partida. Já aperta o botão? É claro. Pera. Vou ter que limpar a privada? Com certeza. Já não basta eu ter que tirar o lixo. Vou ter que limpar... Desentupir a privada. Meu Deus do céu. Que nojo. Agora vou ter que lavar minhas mãos. Epa. Eu vi a Marise ali, hein? Fiquei com medo agora. Eu também. Vou até pro outro lado. Errou! E pra... Pra cá não, né? Pra cá. Tá... Ah. Tô chegando a segurança. Olha só. Ruim. Boa. Ruim. Boa. Ruim. Caramba. Que internet ruim é essa? Perfeito. Nossa. Ok. Eu tenho medo. Ai meu Deus. Que surpre. Ixi. A Maju morreu. Mataram a Maju e a Marisa. Onde? E tem mesmo é... Funções aqui. Tem metamorfo. Olha. Será que eu consigo ser o metamorfo alguma hora? Não. Eu vi a aleatória matando na minha frente. Oxo, não reportou. Não foi o que reportou, né? Mas ele moriu. Aleatória não. Não. Vermelho e inocente. Tá ruim, hein? Tá. Expulsamos a aleatória. Que aleatoridade não. Não. Pode embora que essa piada aqui é muito ruim. Opa. Rocha. Nunca critiquei. Sempre confiei. Ainda rimou. Que isso? Que isso? Que isso? Eu tô duto pra fazer. Que isso? O reator. Vai explodir. Ligou. Ah não. Vai Felipe. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance. Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Olha lá. Milk reportou. Jojo. Azul. 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 Jojo. Não, como? Como pode ser o Jojo se ele acusou impostor? Burro. Metamorfo. Povo burro. Então quer saber porque eu tenho um cristão. Cristão. Cristão na cabeça. Ele foi muito negócio aqui. Eu não sei. Quem foi que acusou? Eu não sei. Vou ficar sem votar. Salvei também. Não salvei porque eu não votei, mas não contou. Que isso, gente. Meu Deus. Essa partida assim tá boa. Olha só. A primeira vez que eu vou fazer isso. Vou limpar o duto das sujeiras. Ah, agora que eu parei para pensar. Eu acabei de... Eu acabei de limpar um... Como é? Eu acabei de limpar um... Uma privada. Agora eu vou ter que limpar... Porcaria de... De um duto? Sim. Vai, cara. Vai, cara. Deixa eu... Errou. Errou. Vai, vai, vai. Sai. Ok. Tava com o Elo. Se eu tava com ela, essa pessoa, não foi ela. Jojo. Outra vez. Para de acusar. Não é roxo. Pessoal tá burra. Vocês não tão confiando. Não é ele. Ah, vai a merda. Se for ela, essa pessoa, ela tá mentindo pra mim. Acertou. 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 Não tem outras palavras para falar para roxo. Mas já vou finalizar, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E bom. Se vocês quiserem mais vídeos dessa atualização, eu vejo coisas porque eu não vou conseguir mostrar tudo o que pode ter nessa atualização. Mas se vocês querem que eu traga outro vídeo de Among Us pra vocês, é só deixar nos comentários. E... É isso. Fui. Tchau. Tchau.